Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez de hoje vamos trazer mais um vídeo de plantas vs homens do Spadger Bom, vamos continuar aqui, dessa vez de hoje a gente vai terminar a piscina É, a piscina que a gente vai terminar hoje Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações Vamos lá, né, no modo adventista aqui, 3-9 e a fase entre as ordens agora Beleza, entendi Bom, nós temos o do Bonfinho, o que pula, o do carro e os normais, né Vamos pegar a vitória regia, né, o girassol Pegar também, o tamanho gigante que a gente conseguiu na ultima fase Um avistador duplo, um pouco flamejante, pode ser Erva e espinho, não Uma pimenta assim, esmagado assim E manda alga Vambora, né Vambora Vambora Vamos apontando aqui o girassol Finalmente vamos terminar a piscina Vamos terminar um bretinho Vamos terminar a piscina A piscina de parar de cantar A piscina de parar de cantar O que que eu falo com parar de cantar é que a gente tem uma padeira É, já tá vindo os rios Vou colocar aqui já o esmagador pra esmagar Esmagar mesmo Vou colocar a girassol Ah, vamos lá Nossa, que travada foi essa? Travada de desesperados É a bravada de desesperados É a bravada de desesperados É a bravada de desesperados Vou colocar o esmagador aqui Vamos pincar já a vitória regra aqui Aí a gente já vai começar a plantar e girar só na água Só na água Eu acho que vou colocar a mistura dupla aqui já Vai ficar atacando zumbi aqui Tudo Tudo Ok Vai ficar atacando zumbi aqui Vamos pincar Vou colocar a amiralca aqui Agora vamos pincar Boa Vamos pincar Vamos pincar Vamos pincar Vamos pincar Vamos pincar Vamos pincar 3 hordas, olha o tamanho dessa fase nóis gigante colocar aqui já a nóis gigante aqui ó, já vai né ficar ali, bom que ela é nóis gigante que ela é como um zumbi que pula uma pulada aqui essa nóis gigante ali ele ia ver de pular por cima e ele bate na nóis e fica ali, tá ligado? enfim, ele pula e não vai aqui, não pula por cima da nóis gigante a nóis gigante é uma muralha tá ligado? uma muralha foda e é só que essa nóis gigante não usa muito no PLA 2 acho que a nóis gigante na PLA 2 não é isso o importante mas aqui vai, ah mentira olha isso cara ela pulou assim vem a sol e tá vindo subir na água agora eu vou colocar aqui uma na água e vou plantar um tonão com flamengo assim o bicho da dupla aqui o bicho da dupla aqui o bicho da regia o bicho da regia tá vou colocar aqui uma na água e vou colocar aqui uma na água nossa, travada foi naquela ali tá na hora travada não só os fogos, os fogos, os fogos eu vou colocar aqui a pequena boca vou colocar aqui as magadoras vou colocar o resto dos campos, a gente vai colocar a vitória regia aqui meu deus, como a vitória regia, o emaralda beleza, vou colocar o final de corte o emaralda vai se matar esse balde aqui, porque o balde ele é ele fica pra caralho, olha lá vem ele, ele ta achando que vai voar essa magigante ta achando que vai voar essa magigante, bateu eu deveria pegar a bichita tripa aqui, pra esses tronfones, mas a bichita tripa é muito cara então acho que por isso que eu preferi pegar a bichita tripa eu deveria pegar a bichita tripa ai eu deveria pegar a bichita tripa ai eu deveria pegar a bichita tripa ai vai acabar com a bichita tripa ai eu deveria pegar a bichita tripa ai beleza, vamos lá, essa aqui é a parte 8 eu acho, dessa série eu acho que é a parte 8 oh golfinho, oh golfinho, oh golfinho tudo 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 é que vai ser uma vida ainda mais forte aqui ó e aí o 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